Cerca de 35 mil professores temporários, a chamada categoria O, vão ficar sem aulas na rede estadual no ano que vem. É que o contrato deles será encerrado e a situação afeta tanto os profissionais quanto os estudantes. Anderson está contando os dias para o ano letivo acabar, mas não é uma espera positiva. É que ele é professor temporário e vai começar 2018 sem emprego. O contrato com o governo do estado vence e vão ser 180 dias sem poder dar aulas. Sem ter reservas financeiras para enfrentar o período, ele já pensa no que fazer. Nas finais de semana o trabalho de barbem, ou de garçom, ou o que tiver para fazer. Entende? Não tem essa opção de esse trabalho eu escolho, aquele não, isso aqui talvez. No final do mês, na conta, no mercadinho, eu sou professor, eu estou desempregado seis meses, mas não tem como, não tem, não existe, cara, isso é ilusório, isso é degradante até. Em todo o estado, 35 mil professores da chamada categoria O terão os contratos encerrados. O período é conhecido como duzentena e segundo a APOESP, a Associação dos Professores do Estado de São Paulo, a medida foi criada pelo governo para evitar o vínculo empregatício com o profissional. De acordo com a APOESP, este é o maior número de professores que vão ter o contrato encerrado com o estado desde que a lei passou a valer. A preocupação agora é que faltem professores para ocupar as vagas que vão surgir. Infelizmente, o governo precisaria abrir um concurso público para professores para efetivá-los, e não apenas uma provinha de mérito. O que isso na prática causa? Causa o déficit de professores, então alunos sem aula, prejuízo para a educação. Fabiana também é professora e está bem preocupada. Ela diz que a situação traz prejuízos, tanto para os professores, quanto para os alunos. Me sinto prejudicada e vejo que os alunos também estão sendo prejudicados, porque a rotatividade de professor agora vai ser geral. Os professores, por não ter serviço, e os alunos, por chegar professores novos na escola, com falta de prática didática. Nilce Leia está insatisfeita com o ensino público. Ela é mãe da Maria Júlia de 12 anos e que está no sétimo ano. As duas temem que a medida traga danos à continuidade dos estudos. Traz prejuízo, com certeza, porque as crianças com o professor fixo estão tendo uma matéria. Aí, quer dizer, chega um substituto, ele vem totalmente diferente daquilo que eles estavam aprendendo, levando. E chega na prova, o que acontece? O conteúdo que eles aprenderam com o primeiro professor já automaticamente muda a matéria. Eles passam um texto que não tem nada a ver com o que o professor está explicando. E isso atrapalha bastante a gente, porque a gente vem aqui para aprender. Tem muita gente na minha sala que falta muito. Por quê? Porque o que acontece? Eles falam assim, para que eu vou sendo que o professor não vai? Eu não vou aprender nada, eu só vou aprender outra coisa que não tem nada a ver com o conteúdo da prova. Para o supervisor de ensino, não haverá descontinuidade nos estudos. Mas fique em dúvida se haverá ou não falta de professores para preencher as novas vagas. A gente vai contar com os cadastrados, os novos, para superar os professores que se afastarem, os titulares de cargo ou os professores ocupantes de fusão de atividade, que temos também na rede. Obrigado. Obrigado.